Esse cartaz aqui de leitura ele é ótimo, você recorta as folhas em papel A4, eu colei, tem gente que vem e grampeia, aí você põe, aí eu coloquei as palavras, belo, bolo, colo, tudo Então, falo, galo, solo, pulo, ralo, nulo, talo e a última quilo, aqui, luva, mova, viva, cova